Eu sou Adriene, tenho 22 anos, sou natural de Garanhuns, Pernambuco. Estou em Santa Maria, em tempo de formação, em preparação para a nossa vestição. Tenho a alegria de compartilhar com vocês a graça de minha vocação. Eu descobri a minha vocação no Santuário Tabo da Santidade todos os dias, em Garanhuns, junto com as irmãs de Maria. Eu fiz uma experiência com elas em 2017, e assim eu pude conhecer o apostolado do movimento de Xanxta, acolhendo os peregrinos no Santuário. O que mais me cativou nas irmãs foi a alegria, e a alegria de transmitir Maria para as outras pessoas. E assim também, eu quis ser essa outra Maria e transmitir essa alegria. Há muitas expectativas para o dia de nossa vestição. Ansiedade, mas principalmente a grande expectativa de compartilhar este momento com os nossos familiares e com todas as pessoas que amamos e conhecemos, que vão estar lá nesse dia. Que seja um momento de muitas graças, e que a Mãe de Deus possa derramar a graça sobre cada um. Mãe de Deus possa derramar a graça, e que a Mãe de Deus possa derramar a graça.